Olá pessoal! Moranguinho se enfurece com seguidores, vai parar no hospital e solta o verbo em seus stories no Instagram. Após a vinheta, vamos comentar! Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like, que assim o YouTube entende e oferece para mais pessoas o vídeo. A esteoa Moranguinho não se segurou e soltou o verbo nas redes sociais, dando bronca em seus seguidores. A Morena apareceu nos stories do Instagram no início da noite de domingo 11 de dezembro, após diversas cobranças vindo do público, querendo que a musa se separe do marido, o cantor Naldo Pene. Mas acontece que Moranguinho foi alvo de uma enxurrada de mensagens negativas, depois do marido brigar e ameaçar seu filho mais velho. Além da exposição de sua filha caçula, que gravou um vídeo xingando Deolane Bezerra. Com o assunto em alta, diversos telespectadores cobraram uma atitude e postura da influenciadora digital, que não se segurou, passou mal e depois se manifestou, nervosa com os fatos. Eu não sabia de nada, eu só descobri quando eu peguei o meu celular e recebeu mensagens relacionadas a isso. Eu não sabia o que era conseguir ligar para o meu marido, para a minha família e saber o que estava acontecendo, explicou a musa. Moranguinho soltou o verbo para os fãs. Vocês me cobram uma atitude? Vocês estão querendo que eu faça o que, gente? Que eu saia do hotel, entre na minha casa, mande tudo para aquele lugar, pegue minhas malas, minha filha e suma? É isso que vocês querem que eu faça? Acham que é simples assim? E finalizou dizendo que pimenta no dos outros é refresco. Logo volto com mais um vídeo para comentar. Este foi mais um Plantão Comentei. E agora, espero que vocês comentem bastante, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like e até o próximo vídeo. Um carinho da Jana. Tchau! Tchau!